Ainda das maravilhas de Tucumã, eu cheguei aqui nas termas de Reixas. As águas termais são oferecidas através dessa piscina e de mais duas piscinas lá em cima, subindo aqui pela estrada. Não tão estruturadas quanto essa, não tão grandes quanto essa, mas são mais duas opções. Aqui um pequeno bar e agora eu vou me aventurar exatamente por essa montanha. É uma estrada de terra que dá a volta na montanha e passa por umas lagoas. Geralmente essa estrada está fechada por conta dos desabamentos, mas parece que agora ela está aberta. Vamos ver, só vendo pra crer, certo? Então é isso aí, eu sou Rodrigo Ventura, Expedições Solitárias pelas Curvas da América.